Caralho Caralho, Jeff pode matar um pouco também Pode dar um pouco de dano no tanque também, Jeff Ah, mas aí, mas aí você, porra, fechou a passagem pro tanque e ficou só com ele pra você Ele pode dar um pouco de dano também, gente E meio ataque, ele pode dar um pouco também? Como apareceu pra mim Olha, essa safehouse é pobre assim mesmo? Não tem nada aqui? Tem que ir ali fora, né? Tem que ir, abre essa porta aqui Não tem nada aqui não, garoto Ah, tem que subir ali, ó Tem que subir a escada aqui, gente Aonde? Aqui, ó Ah, aqui tem as paradas, ó Kit, a mãozinha Fala que eu fiquei tentando subir o guarda-roupa não, mas tá valendo A casinha Opa, a cá é bom Deliciosa A cá, a cá, a cá, a cá A cá é a minha camisa mesmo Pô, apesar que tem essa outra aqui também, que tem uma lunetinha Eu vou com ela Olha o que é essa É single shot Eita Parece uma flumazinha Ó, já tem um tanque lá, já tem um tanque lá, ó Tem mesmo Ah, vou matar ele daqui, nem vou mandar Nem vou mandar um molotos Bem que ele chega aqui Eita, mas ele manda pedra Então Quebramos, quebramos, quebramos a pedra Quebramos a pedra A gente tá chegando Tá vindo Eita, ele tá vindo Ele tá escalando Ele vai vindo pela escada de neve, cara E ele tá puto pra caralho Mas tá aqui Ele vai pegar eu Já pegou Caralho Ele vai pegar munição, velho Gastei munição pra caralho Nessa porra Moga amiguinho Já peguei munição aqui Ó, os zumbis, eu tô deitado dormindo Que isso, tão de folga? Faz parte, né, garoto? Tem ninguém pra comer, né? Aí só você pode dormir nessa porra Aí zumbi come zumbi Aqui, 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 aqui Calma, amiguinho Ó, o Charger, ó o Charger vindo Ai, caralho Charger Nossa, atirei pra caralho nele e não matei Provavelmente ele passou varado por mim, mano Deixa eu ver se tem aqui dentro Eu sei que dentro tem alguma coisa É um Hunter aqui É um Hunter, é um Hunter Vou embora Três, Niggot Uh Reloadando 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 Tem um Molotov aqui Quem tá sem Molotov Tem um Kills aqui Tem um Kills aqui Eu tô deitado Estou reloadando Pfff Mas nada não Pai bomba aqui Que bom Que bom Barulho de choque Eeeeeee Ai, gente pra caralho em volta Caralho, como é que chega aí? Como é que chega aí? Caralho Calma, calma Meu Deus, muita gente Meu Deus Ai, cara de zone de vida Doze Oito Calma, calma, calma Joguei pipe Nossa, boomer Vem cara Para, 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 para Tô te relando Tô te relando Calma, calma, calma Relando agora Ele tá sujo de boomer, mano Calma, eu dei pipe Calma Valeu, 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 valeu Ele é a pipe Caralho, maluco Que sequência, rapaz Vem, vambora É pra ir ou não? Vambora Eu quero ir no lugar errado É pra ir ou não? É, não é? Deve ser Acho que é Tem, cara, eu achei que você tava no lugar errado Aí, toma aqui, choqueiro Pô, eu tô sem pipe Toma aqui Ah, que bonitinho Vocês dois se ajudando A vida é de quem se ajuda Depois de tanta briga no último episódio No episódio não, né? No último mapa Não, mas o problema do último episódio foi você, entendeu? Ah, deve ter Agora vão se unir contra mim também nessa porra Vamo speedrunners Vai tomar no cu Aí, pega esse explosivo aqui Fui a vítima total do outro episódio lá Do outro mapa Que que é isso aí? Explosivo Que explode Interessante It? Minha menininha não gritou Por que você não gritou, menininha? Nada pra ela atirar nesse caminhão aí Que vai que dispara um alarme aí Ah, eu pensei que era o It Tinha uma porra sentada aqui Aqui é o It Charger, Charger Nossa, alguém atirou nela Nossa, o Charger me deu um porradão Ai, caralho Meu pau, Starger Fudeu, fudeu Fudeu Onde que vai agora? Onde que vai agora? Subi aqui, será? E aí E agora é aqui, ó É aqui, ó Caralho Ô merda Caralho 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 Ah, lá atrás Não vou voltar pra te mostrar, né? Porra Tava logo ali na primeira porta que a gente entrou Primeira sala que a gente entrou Uh Aí, um Charger O que? Quem fechou a porta? Reloadinho Aí, ó O bagulho do... Do Boomer aqui Um Hunter aqui Aqui que desce? Ou não? Não Ou é? É, né? É, acho bom descer, meu amigo Se não for aí desce logo Porque tá vendo? Não é gado aqui atrás É, aqui tem um descendo também Não, não peguei, não peguei Não peguei É meio ruim Tem uma galera no vaso que eu pego E agora eu tô cercado Troquei de arma sem querer nessa porra E eu ainda perdi o medfix Se bem que essa arma aqui tá ótima Perdeu o pelo pra gente mesmo, retardado O Charger tava no ar aqui Caralho, essa shotgun aqui é boa, véi Red to fight, gente, e aí? Gente, se red, se red aí Vem pra cá Calma, calma Mano, você tem que... Você tem que se curar aí, velho Não tem como me curar Vem cá, então, porra Meu pau tá me enrelando Ó, é isso, né? Ó, vai Só shotgun aqui, tá sendo mais interesting Venham, venham O ponte tá feita aqui, ó É que vai vir uma galera atrás, eu acho, hein Ainda não veio ninguém Ainda não veio ninguém É um boomer e um speeder, não veio ninguém Ai, agora veio! Agora veio! Aqui em cima! Entra aqui, entra aqui Entra aqui, entra aqui Entra aqui não Dá, dá, dá Não dá não Caralho, não dá Entra aqui 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 Ai, caralho, tirei no seu set A gente se protege Porra, péssimo lugar aí, Choquito, vai ficar aí Porra Ah, o Jeff adora essas camperagens Ele acha que só porque... Aqui, eu já falei que essa porra é sobrevivência Já falei que essa porra é sobrevivência Nossa, olha quantos zumbis vindo Nossa, olha quantos zumbis vindo Jockey aí no meio Morreu Sabe aí, Choquito Sabe aí Eita, 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 eita Caralho, eu tô muito cercado aqui, viado Fire the hole Eu joguei um bagulho lá também Boba Tônica Reloading Reloading É, tem que me healar aqui, cara Nossa, olha o bagulho Tão zumbi ali Qual o seu problema de ficar com só 7? Caralho, vão avançar, senão eles vão parar de vir nunca Ó, a casa segura aqui na frente Nossa 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 Nossa, atilharam no bagulho ali Eita, eita, eita É pra dar a volta ali Fiquei preso, fiquei preso, fiquei preso Pera aí Espera aí A gente também tá preso E aí, Spitter Pitou aqui, véi Splitou Pitou Pitou Mentai devagar da ladera Partiu, partiu Pra mim ainda não dá não Tá pegando fogo Ai, caralho, caralho Nossa, é muita gente, eu vou morrer É, é Partiu Calma Tem um molotov também, mas não sei se vale a pena usar Vale não, não vale a pena não Vai travar nosso caminho Eita, caralho Vamo 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 limpei com a shotgun vem 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 Ou não é aqui dentro? Tô aqui, tô aqui Não é aqui dentro! Tem que se trapou! Tem, tem kit, tem kit, tem... Tem medic, tem medic, calma, calma Vamo manter a calma, vamo manter a calma aqui dentro tem medic Tem pipe bomba em ninguém não? Pega essa porta ai que eu pego assim Tem molotov, vamo mandar molotov la fora Ó, boomer! Boomer, boomer aqui dentro, boomer aqui dentro Calma, calma Pega essa porta ai que eu pego essa ai Mano, coisou o molotov a gente vai em Calma, não to dando nada Tem que sair o fogo a gente vai embora Boolim Vem! Comunição aqui todo mundo Aqui, 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 tá o fogo vem Bora, vamo vamo vora Tope a escada aqui, ó Olha galera, guiado Eu vou parar pra pegar aqui Charging! Não vai da não, eu e o bolinho tamo fedido Puts Não, não, não... Eu e o bolinho tamo muito fedido Matei o Charger, matei o Charger, matei a Speeder Fudeu Tô com o Lodger aqui em cima, tô com o Lodger aqui em cima Vai sem mim, vai sem mim, não vai dar não Eu to ca pegando Vem, vem... da pra pular, pula, pula, pula Caralho, não consegui explodir o barril ali Aqui em cima Vamos tentar catar Caralho, tá foda Deixa eu explodir esse barril aqui Aí, porra Onde que é pra ir? Vem, vem, vem É pra ir pela janela aqui Sobe aqui Tem munição Entra, entra lá Entra lá E agora? Pela janela Pela janela aqui Tem munição Ah, tá Tinha munição lá embaixo Agora já era, né, filho? Dá pra não cair dessa ponte aí Nossa, eu vou morrer aqui Caralho, esse falso não era por aqui, não? A seta tá apontando pra cá Vai, vai, vai Nossa, quase um subindo Caralho Cara, que eu tô morrendo, velho Que ele é a sete, que ele é a sete, que ele é a sete Segura que ele é a sete Ai, eu desmoque, eu desmoquei Caralho Filha da puta, tira aqui nele Já era Cai Caralho, ele puxou o Zosete Foi muito engraçado Caralho, ele me puxou muito escroto, velho Porra Ah, todo mundo morreu? Acabou, acabou Todo mundo morreu Caralho, que final difícil, velho Todo mundo morreu Nossa, eu volto daqui Tá me trollando, maluco Nossa Ah, meu pau morreu, velho Meu pau pulou igual um doente, velho Ah, tava com pouca vida, né, garoto? Pô, dá pra com duas vidas que eu pulasse ali também Gente, duas de vida, dá nem pra pular, velho Dá nem pra pular Peço de motosserra Ah, vou de doze Abrir O tanque ali fora já Ou não? Não Tem não Acho que é diferente, é diferente Pô, agora pelo menos a gente sabe o caminho Não vamos perder tempo não Tem vida Tem vida Caralho, calmaí, melo Tá aquela roupa lindinha Ué, é caralho É caralho, sai da minha frente Tem item pra cá, os itens já sumiram, né Lá de item, não, tem pra ir pro bomber aqui, ó Vira aqui, vira aqui, vai ver a granão Ah, aqui, 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 mano Eu já tenho item Caralho, calmaí, calmaí, calmaí Calmaí, calmaí O Bolin salvou meu pau, hein Nossa, boomer também Vou cair já Caralho, mas que sequência em cima do Lugiero, velho Foi igual em você aquela hora, ó Porra Do smoke pro boomer Olha isso No Joker Do Joker Eu só vei meu pau Falou aqui Caralho Weapons aqui Weapons aqui Ah, essa bosta Agora entro aqui Weapons aqui Aí, Magno aqui, ah Ah não, só tinha uma Bora bora a motosserra eita pegou sai dai eu não tinha que fazer eu to preso ele veio pra cima de mim nossa pegou fogo em mim nossa eu peguei fogo no chão caralho gastei quase tudo que foi de munição que eu tinha aqui mas tudo bem você é morrendo pra caralho ta gritando ta queimando ta queimando cadê o speeder trato caminhão ali ela ali brilhador to fechando a porta na minha cara pô ainda deu tempo dela que o smoke ah o smoke peguei aonde mesmo é pra cá tem que subir ali aonde tava aqui da outra vez é ou seja ela deve aparecer mais pra frente oh tem munição aqui dentro gente eu to de boa é vida oh porta sai da frente mano ai charge qualquer porra charge oi caralho oi caralho oi caralho é pro outro lado é é nossa irreal ai pega os medkit o o jero pegaram o medkit aqui também ta valendo jeff lalau de medkit eu oi nossa ta descendo gente pra caralho socorro 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 ai caralho já ativaram o bagulho já caralho nossa to fudido vai bolinho vai bolinho sobe pro outro lado bolinho ta que é a monkey bomba ali eita charger 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 jockey tem um jockey em algum lugar também ali aqui em mim caralho eu fiquei na merda aqui tô no medkit aqui nossa turma aqui atrás do ônibus turma atrás do ônibus ai ai aquela parte que viesa um mil pra caralho essa motosserra ai vai ser útil ai no jero é então por isso que eu tô guardando ela toda olha começa aqui inclusive a parte vamo que vamo vamo avançar o máximo que a gente conseguir óh matei matei calma vem jeff não fica pra trás não mano eu vou cair já ai bumer puta que pariu vamo nossa muita gente muita gente tá pra entrar aqui na casinha pra dar um folha tá avisando olha tem um charger aqui querendo nossa ele ta preso vei nem vou gastar bala nele vei ô tá no contrário da grade cara tão passando não tão me vendo ai tô com medo desse charger se soltar ali vei isso o 7 morreu não eu caio ah não é meu pau meu pau caiu calma ai vou tentar viver ele calma cara ajuda ele ai seu 7 eu to mais na frente vei cê ta ai campeão na toa tem um charge parado ali ó deixa ele ai 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 vamo 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 que diminuiu aqui ah mas eu to na merdaça vei nossa cheguei na casa aqui na casa outra ó entra lá no caralho vem 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 molotov aqui dentro pra quem não tem peguei eu quero kit medico ai caralho não consigo caralho não consegui mandar o molotov vei ficou selecionando ah me pegaram calma alguém tem pipe bomb? não vai me vendo aqui o cash vai dar cover a outra porta aqui ó ligado carregando vamo avançar vamo avançar alguém pegou o molotov né então usa ali na frente eu já peguei e joguei ah você já usou? caralho meu molotov tava queimando nossa vamo 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 sobe sobe que ja ta vindo muita gente calma que não da pra correr não to caindo a merda o Jeff caiu ali ai furro o cara 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 onde 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 aqui em baixo aqui em baixo matei calma nossa tem muitos zumbis vindo fudeu atrás vai ser meu pau já era pra mim hein tem um kit medico aqui meu deus ai caralho vou cair atrás vai ser vendo o Jeff ai não consegui agora dá agora dá dá um cover aqui rapido assim eu não consigo não cheguei cheguei pronto 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 ah o Jeff sou 7 ta vivo ainda boa aqui aqui me ajuda aqui me ajuda aqui cara eu to com 3 de life to com 3 de life entra 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 consegue entrar mas não é pra entrar é pra continuar avançando aqui pelo peinado ai cai 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 ah tá calma primeiro vamo calmar vamo calmar calma o jogo calma o jogo não dava bora não sou 7 ai agora dá pra avançar diminuiu o numero calma não dá diminuiu o caralho olha pra trás mas não é pra olhar pra trás não vamo avançar vamo pra frente vamo avançar vamo pra frente pior que eu só posso cair mais uma vez vei quer dizer não posso mais cair ai tem um dinheiro pulou no meio do todo mundo ali fudeu puta que pariu tem um hunter aqui aproveita aproveita vem 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 pelo menos um galera calma 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 eu não posso eu não posso porque eu to sem vida e to e to joga filhos e to correndo joga filhos e to correndo joga filhos e to correndo nossa pulou um jockey na minha cabeça é só descer e andar pra frente ah eu também caí 9 de vida vou ser o único em pé eu sou 7 vivo já era aproveita ta todo mundo em cima de mim entra na safe house vei to entrando mas tem um jockey tem uma galera também matei o jockey matei o jockey vai matei caí eu não peguei agora eu tenho que matar ninguém aqui dentro calma 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 eu tô fechando a porta eu não tô vendo nada também não ai fechou a porta ta fechada eu tinha que matar ninguém tá lá dentro eu fechei a porta eu só matar agora você tem que matar o povo ai de dentro não morre pelo amor de deus calma calma caralho salvei o bonita Não, eu já matei todo mundo aqui dentro, aqui já. Então eu espero que vocês morrerem. Ih, mas o Sol 7 vai morrer também. Não. Não, ele tá lá dentro. Não, boa. Matei o Jocker. Nossa, que final tenso, velho. O Jocker não deixando entrar, de repente, começou a sair mó galera e fodeu. Eu não aguento esse matei ele, hein, coisão. Tô bem. Tô o salvador desse episódio. Ah, não, cala sua boca, hein. Beleza. Foi você sim, o salvador, sim. Foi você sim. Tchau, tchau.